Secretário, nós tivemos ontem no estado de Goiás um dos piores dias em relação à pandemia, o maior número de mortes registradas em Goiás. E em Goiânia, como é que ficou a situação ontem? Goiânia mantém uma taxa de ocupação elevada ainda de leitos. Nós já abrimos mais leitos durante essa semana, mas os leitos já nascem praticamente ocupados, porque o paciente está aguardando na fila para ser admitido, tanto em enfermaria quanto em OTI, assim que o leito é aberto, esse leito já está sendo ocupado. Então nós mantemos uma alta taxa de ocupação próximo já dessa duração mesmo, e mesmo assim com a previsão da abertura de leitos, nós não vislumbramos ainda no cenário de alguma taxa que possa ser inferior a esses 100% nesse momento. Ou seja, os decretos anteriores até agora não surtiram efeito, secretário? Na verdade, pela característica clínica da doença, os decretos começam a ter efeito do ponto de vista da restrição de mobilidade das pessoas na taxa de disseminação a partir do momento de 10 a 14 dias em média. A doença tem esse tempo espacialmente, o tempo é mais ou menos esse tempo que dura. E os pacientes estão sendo admitidos, mais jovens, que estão ficando mais tempo em unidade de terapia intensiva, com maior critério de gravidade. Então o perfil da doença nesse momento é muito diferente daquela onda que aconteceu no ano passado. Então, na verdade, a situação agora da pandemia meio que mudou de perfil dos casos mais graves? Bem, nós já sabemos que existe a circulação da cepa P1 de Manaus, que é uma cepa que possui um poder de contágio maior, que possui uma agressividade maior. E nós temos uma alta taxa de disseminação de infecção no público entre 20 e 59 anos. Então esse público, do ponto de vista estatístico, a partir do momento que eles são os mais infectados, eles começam a evoluir também com as complicações necessárias de hospitalização. Então esses pacientes são pacientes que ficam com um tempo maior no leito, eles demandam mais assistência e pelos critérios de ser mais jovens, ter uma reserva funcional orgânica maior, eles acabam demandando um maior tempo de internação. E o leito fica ocupado por mais tempo. Agora, secretário, chegaram mais vacinas? Que tipo de público vocês começam a vacinar agora? Nós já temos hoje em Goiânia 141 mil doses de vacinas aplicadas, sendo que já existem 41 mil pessoas que têm a imunização completada do ponto de vista das duas doses. O cenário é de chegada sempre de números reduzidos de vacina. Nós temos números aproximados da população no que se refere aos intervalos de idade. As doses que são recebidas hoje, elas vão ser aplicadas num público que vai variar entre 73 e 74 anos. Nós não podemos ainda afirmar se é possível chegar aos 73 anos. Então, a equipe técnica da gerência de imunização vai estar fazendo essa avaliação para já ser divulgado hoje ainda se a vacinação agora se estende a partir dos 73 ou dos 74 anos de idade. Agora, para a partir de 84 anos, a segunda dose começou a ser aplicada hoje, né, secretário? Sim, as pessoas com mais de 84 anos já estão sendo vacinadas, as com mais de 85 anos já receberam a segunda dose, assim como vários profissionais de saúde também já receberam a segunda dose de vacina. Então, nós temos hoje, do ponto de vista de primeira e segunda dose, né, de pessoas que já estão com a imunização realizada pelas duas doses, 41 mil pessoas. Lembrando que as pessoas que foram vacinadas com a vacina Oxford-AstraZeneca, o tempo ainda para a segunda dose não chegou. Esse tempo é maior de algo em torno de 12 semanas. Então, nós ainda temos um tempo ainda para a frente para realizar a segunda dose dessas pessoas. Secretário, qual que é a expectativa de vocês em relação a esse decreto, né, que foi anunciado pelo governo, as prefeituras também, algumas adotaram ou não, mas a expectativa de vocês é que aconteça o quê daqui a 14 dias? É muito importante que as pessoas entendam que a parte do poder público, no que compete a abertura de leitos e a resguardar o acesso à saúde das pessoas, tem sido feito de uma forma hercúlea, do ponto de vista que abrir leitos de UTI, abrir leitos no hospital não demanda só a questão de equipamentos e medicamentos. Mas todas essas outras dificuldades, do ponto de vista de recursos humanos para trabalhar, isso já é dificuldade hoje em dia. Então, a taxa de restrição de movimento das pessoas é onde acontecerá a maior influência sobre a disseminação do vírus. A partir do momento que a taxa de disseminação, ela diminui, o sistema de saúde consegue ir atendendo as pessoas que estão internadas e podendo ir liberando mais leitos. Porque o que acontece hoje é que nós abrimos o leito já ocupado, então o leito, ele não garante uma taxa de segurança de reserva. Esses leitos já estão sendo todos ocupados. Nós já temos próximos de 300 leitos de UTI abertos com 100% de ocupação. Secretário, há muitas pessoas, e aí eu volto a dizer, a internet acaba dando espaço para todo mundo escrever o que bem pensa, infelizmente, né? Nem todo mundo pensa e consegue raciocinar num momento como esse. As pessoas começam a dizer, ah, então abre mais leito. Mais leito, só abrir mais leito não é a solução. Então, de maneira alguma, sei que está correto, a questão de você abrir os leitos é a responsabilidade que o poder público tem do ponto de vista de garantir assistência às pessoas. Só que, como eu já disse, essa abertura, ela é finita, porque ela demanda não só recursos materiais, bem como recursos do ponto de vista humanos, de pessoas para trabalhar nessas unidades. Então, a um determinado momento, nós vamos atingir o máximo de abertura de leitos. E lembrando que a gravidade da doença hoje, ela tem algo em torno de 40% a 50% de de perdados momentos, até 60% de letalidade, às pessoas que vão em UTI. Ou seja, você ter 300 leitos de UTI aberto é algo de se entender que próximos de 150 pessoas ou mais poderão vir a falecer. E assim sucessivamente, com mais abertura de leitos. Então, o importante agora é que nós temos um horizonte com a vacina, que ainda é escassa, mas nós temos uma forma de atuar, que é o uso de máscara e as restrições da disseminação do vírus através das medidas sanitárias de restrição de movimento. Eu quero agradecer ao senhor, muito obrigado, Uirval Pedroso, que é secretário municipal de saúde de Goiânia. Lembrando para você que tem um idoso em casa, começou hoje, então, a aplicação da segunda... ...a defesa pela vida. A Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa do prefeito Rogério Cruz, tem desempenhado todas as ações relativas do ponto de vista de assistência. O prefeito tem desempenhado muito na aquisição de vacinas. Então, existe todo um trabalho sendo feito que nós pedimos agora à população que cumpra com a sua parte do ponto de vista de restrição, de cuidados, para que a doença possa ser... ...que as pessoas que estejam doentes possam ser atendidas com segurança.